Olá pessoal que acompanha o canal PY1LHL, bom dia para todos. Hoje eu trouxe aqui o resultado do Contest CQWW com a Magloop dentro do quarto, vocês podem ver aí, os contatos que eu fiz todos aproveitados a 4080 pontos e 57 contatos. Tem 8 contatos aí que foram feitos em 40 metros, o resto em 15, tudo o QRP e vocês podem ver que em 40 metros à noite é muito ruído. E ela como estava dentro do quarto teve pouco ruído, essa antena também tem um ruído menor do que as outras, muito boa a antena. Então, mostrando para vocês aí o feito, tem uns contatos aí no final em 40 metros, né, está vendo aí, estações do, inclusive do Cazaquistão, Falei com ele, falei com o Nordeste, o do Espanha, entendeu? Então, muito bem aproveitado, esqueciosa, anteninha muito boa, e eu incentivo a vocês que façam uma anteninha dessa, para experimentar pelo menos, ver se gostam. E eu estou fazendo já o terceiro, olha a pontuação aí, QRP, todas as bandas, e deu a mesma pontuação que deu no meu blog, estão todos aproveitados, tudo certinho, e fiquei muito contente pela colocação, porque com essa anteninha dentro do quarto, e gostei bastante, estão mostrando a vocês aí, e deixando aí um abraço a todos, e compartilha esse vídeo aí, um abraço para vocês, fica com Deus, valeu.